O bairro tem cerca de 32 anos e mais de 1.800 pessoas moram aqui. O problema é a falta de infraestrutura. O sítio de recreio Vale das Laranjeiras fica à mercê dos benefícios. Os moradores animaram quando as máquinas chegaram para pavimentar as vias de terra no início desse mês. Mas a alegria durou pouco. Quando veio, nós falamos, agora sim, agora o asfalto vai vir. De repente, foi tudo por água abaixo, né? Aí cada um fala uma coisa, cada um fala uma coisa, ou seja, os moradores aqui ficam igual bobo. Ninguém sabe nada, porque ninguém fala nada pra gente. Segundo a dona Aparecida, as ruas até tinham recebido as marcações com estacas, mas agora não tem mais nada. A placa é a prova de quais benefícios iriam chegar ao Vale das Laranjeiras, galerias de água pluvial e asfalto. Mas ninguém viu as manilhas e nem escavações para fazer a rede de água da chuva. A promessa aqui era tudo, né? Tem um papel que fala que até o Ministério Público entrou no meio, é a rede de esgoto, a água fluvial, o asfalto é completo, serviço completo pelo Laranjeira. Só que até agora nada. Nós até mostramos aqui na Record TV Goiás o pedido dos moradores no fim do mês passado. O apresentador Oloares Ferreira ficou tão indignado que desabafou. Se daqui 15 dias não começar o asfalto, a gente volta aí. Quem fez a promessa foi a Prefeitura, não foi a gente não. Tem 16 anos que dona Janaína aguarda o asfalto, mas agora ela está decepcionada. Os pés estão sujos e até para ir no mercadinho é complicado. Eu tenho que tomar um banho, coçar um sapatinho, chegar lá em cima e tirar o sapato e coçar a chinela. Porque aí se não eu chego lá em cima, faço a vergonha com o pé sujo, deixo aqui, os outros falam assim, era da favela. A dificuldade é geral. Crianças não conseguem brincar e os idosos sofrem com a poeira. O que os moradores não entendem foi porque algumas ruas foram tão rebaixadas. Dá só uma olhada nessa aqui. O barranco com o nível da rua dá mais de um metro de altura, tanto deste lado quanto deste outro lado aqui. Se o morador dessa casa, por exemplo, tiver um carro, é praticamente impossível guardar o carro na garagem. Eu vou conversar agora com o seu Gutenberg, ele que mora aqui no Vale das Laranjeiras há três anos. Bom, ele precisou pagar para fazer essa rampa aqui com cascalho, porque o barranco tinha ficado muito alto e não tinha como nem sair de casa com o carro, né, seu Gutenberg? É verdade. Aqui não tinha condição de entrar com o carro. No começo do ano, no começo da chuva, por volta de janeiro, aos meados de janeiro, a erosão ficou tão larga aqui, tão grande e profunda, que eu fiquei sem sair com o carro. As máquinas vieram, fizeram o nivelamento, mas o barranco ficou de novo? Ficou de novo. E eles tiraram aqui, eu penso que era terra podre, para completar de cascalho, mas logo tiraram as estacas e foram embora.